Música O mar do céu, como a vida sempre O mar, o mar, o mar, as asas da entenda O mar, 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 as asas da entenda O calor de golpe sensual Vou batir em mim As frutas e os sabões vão lembrar E no arrepio de frio As estrelas vão tomar o seu lugar Mas o perfume, as flores irão O manco, o manco, o pata da lua O homem, o rosto do rei Seria o céu no dia do céu O manco, o rosto, o pata da lua O homem, o rosto do rei Seria o céu no dia do céu E os deuses, deuses que todos te amam Vem mostrar os seus monomé Monomé Vem dizestras ou não Gravidade Força de união Vem o perigo Vem o ar 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 Vem o ar